Fala galera, TV GAMERS na área, eu sou o Luiz, estou aqui para lançar a corrente 10 contra 1, que é um jogo personalizado com bots no COD Ghosts, e vamos às regras, bots amigáveis no OFF, bots inimigos no 10, a dificuldade dos bots no veterano, modo de jogo é o Team Deathmatch, mata-mata em equipe, a saúde 100%, mapas a escolher, e não pode pegar armas do chão, a não ser que seja para cumprir alguma Fielder Order, que são as ordens de campos, tá? E indicação de 3 Youtubers, e essa classe aí que está aparecendo na tela agora, arma principal MR-28 com mira de ferro e silenciador, arma secundária nenhuma, arma letal, faca de arremesso, arma tática, sensor de movimentos, vantagens nenhuma, e o pacote de ataques, o primeiro é o mouse, o segundo é o helicóptero de patrulha, e o terceiro é o juggernaut de reconhecimento. Beleza, e vamos lá ver como eu me saio aqui, já está pronto, bots inimigos 10, no veterano, configuração do jogo, eu escolhi o mapa Bayview, mata-mata em equipe, e vamos lá começar, e ver como eu vou me sair com esses bots, mano, pois é bem complicado ganhar esses bots, eu joguei algumas partidas, bastante, todas quase nesse mapa, por isso que eu escolhi esse mapa, pois eu arrumei alguns campos de camperagem muito bons, pois não dá, não dá para sair ruxando contra os bots, ainda mais contra 10 bots, né, fica quase impossível, então tem que dar uma camperadinha, vamos ver como eu me saio, velho. No final aí eu vou indicar meus 3, tá, vou deixar aí na descrição os 3 canais que eu vou indicar, mas vamos lá, escolher aqui minha classe, MR28, tá, tá tudo certo, e vamos ver, mano, tá, esse lugar é bom para começar, aqui na direita tem uma escadinha, tem um lugarzinho da hora aqui, vamos jogar aqui, vamos ver, ó, se consigo encontrar alguém, mano, ó, tem um cara ali já, errei todos os tiros, mano, não acredito nisso, mano, deu a facilidade que eles matam também, né, tá, vou subir aqui de novo, mano, ó, tem um cara aqui, boa, ah, vou ficar aqui, agora eles vão vir aqui mesmo, ó, quantos, mano, ah, bom, peguei um pacote de ajuda, o problema, o problema é conseguir pegar esse pacote de ajuda, velho, vamos fugir, vamos fugir, pois, velho, é muito caro no mapa, ai, quase eu pego ele, agora ferrou, mano, tá subindo a escada, eu acho, boa, ai, morre, aí, mano, não, não, ai, caraca, beleza, 7 e 3, por enquanto, até que tá, tá bom, mas vou correr aqui pra cima de novo, espero que não tenha ninguém aqui, beleza, opa, ai, não, 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 que vacilo, mano, caraca, tá, já tem cara ali, mano, ele já vai subir aqui, foda, mano, é muito, é muito, cara, olha que vesgo, ele foi muito vesgo, agora ele não me viu, vesgo não, ele foi cego mesmo, né, caraca, onde eles estão vindo, ai, caraca, mano, foi um sniper, ó, vai ter cara aqui em cima, mano, ah, que que é isso, velho, não sei, tô ligado que você tá aí, mano, vazei, 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 não, tá, os caras já sabem que eu tô aqui, mano, camperar, velho, não tem jeito, não dá, pra sair igual o Rambo, assim é difícil? Nossa, velho, os caras são muito monstros, mano, aqui é complicado, aqui talvez eu consiga pegar a recompensa, vai rápido, mano, se fosse um pouco mais rápido essa parada, ia ser muito top, tá, missile trinite, beleza, vai mano, bota a cara aí, eu tô ligado que você tá aí, pode os caras virem daqui, ó, caraca, mano, opa, opa, aí, peguei, nossa senhora, mano, quantos desceram dali, velho, tá louco, vou pegar, se aparecer mouse aqui, mouse, vou acertar um cara aqui de cima, cadê, agora não aparece nenhum, que legal, deixa a parada aqui, pegar o mouse, mano, aparece alguém, mano, ai, caraca, vamos muquear, vamos muquear aqui, nossa, ah, eu não tinha visto esse cara, mano, que sacanagem, nossa, nossa, aí, peguei um, quase, só que ele vai vir por aqui, ou vai vir por baixo, ó, direto ele sai dessa casinha aqui na direita, né, nossa, errei, 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 sentei, boa, 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 eu vou lá para o helicóptero, mano, não, não, Juggler agora vai ser impossível de pegar, beleza, ai, caraca, eu fui mudar para o, para o helicóptero, eu acabei me ferrando, deixa eu mudar aqui, aqui, beleza, mano, aqui também é quase impossível, velho, olha aí, rapidão, não dá nem para você pensar, olha a ignorância do cara, mano, tá louco, ai, eu tentei dar uma facada nele, mas não deu, o cara foi muito mais rápido, eu tenho o foguete trinete ainda, né, eu vou usá-lo, eu vou usá-lo, ai, não, ai, caraca, deixa eu usar agora essa parada aqui, aqui não é um bom lugar, tem o Juggler ainda, como eu vou pegar esse Juggler, eu não sei, viu, mano, ai, caraca, boa, não, não, desative, o Xbox me trollando ainda, velho, agora que eu estou indo bem, o Xbox quer me trollar, bom, talvez daria para ter pego já o Juggler, né, acho que eu demorei demais aqui, ó, ó, cadê, ass, tá, mas beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ficar aqui, tranquilo, eu tenho o Juggler e tenho o Trinity ainda, ó, e o cara vai chegar pulando, olha aí, vai maluco, sei que você está aí, boa, nossa, ele chavou, 21, 15, vai dar um jeito de pegar o Juggler, mano, ai, caramba, tá, aqui não vai dar para pegar o Juggler, se eu jogar ali, eu vou perder ele, mano, ó, o cara aqui, não, ai, fui ver o cara lá embaixo, o cara veio por cima, mano, que sacanagem, porra, estou só morrendo agora, velho, ó, jogaram alguma coisa aqui, tá, tá, tá foda agora, hein, por um momento mal, vou tentar pegar a parada aqui o Juggler, vai, tem jeito, jogar o Foglet Trinity, vai lá, vai, destrói o cara, mano, boa, caraca, matei uma galera agora, mano, ainda vou pegar o Juggler na ult, boa, esse Juggler é muito ruim, velho, é muito ruim, eu pus mais para irritar mesmo, cadê o cara? Ó, vou pegar uma, ó, eu não vou matar ninguém com o Juggler, matei um, pelo menos, três, eu preciso matar mais dois, ou três com o escudo, vai ganhar mais uma Fielder Order, tem um cara aqui, ele vai me matar até eu chegar lá, quer ver, fala aí, é bem complicado, mano, é bem complicado, ah, velho, eles são um camper ainda, boa, vai que eu vou ficar aqui agora, mano, dois minutos e pouco, 28, 21, até que tá bom, aquele foguete Trinity, velho, foi essencial, acho que matei cinco, no foguete, vai, mano, cadê vocês? Aqui, ó, boa, não, 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 nossa, tá, vamos entrar aqui, não, não, não me mata, mano, vem agora, vem agora, boa, mais um mouse, errei, nossa, velho, faz isso, mano, eu sou bem vesgo, né, às vezes, boa, cadê, cadê vocês, seus camper, ó quem me fala, cadê os caras, mano, tô bem fácil, não, chega aí, boa, nossa, é, ficar aí em lugar assim, que tem duas entradas, é bem complicado, não será aqui, que aqui é mais tranquilo, boa, mais um helicóptero, esperar matar mais um cara aqui, vai, bota a cara aí, mano, tem um cara embaixo, matei, mais um jugger, 57 segundos, mano, tá acabando, velho, boa, mais um, olha, cheio de cadáver, mano, eu vou lá pro trino, pro helicóptero, não, não, pega a arma, maluco, tá louco, ficar tudo aqui fora, mano, vai, ah, como assim eu me matei, velho, sou burro, matei de novo, mas tudo bem, velho, tudo bem que já ganhamos essa parada, velho, 37 a 26, eu ganhei bem ainda, mano, não, 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 ah, eu ia jogar o jugger ali, vou jogar o jugger aqui, eu quero jogar esse jugger, mano, aliado possui blindagem de juggernaut, o cara tem blindagem também, vamos ver, sei lá, pra pegar a minha, não vai dar tempo, eu acho, não, não deu tempo, mas tá aí, galera, 37 a 26, por conseguir, tremei bastante para isso também, eu decorei esse mapa, muito bem decorado, e é isso, galera, eu vou indicar agora os três, o primeiro indicado aí, o Tihamaru, me ajudou nessa corrente, o segundo aí, o Bruninho só 7, quero ver o Bruninho, faz muito tempo que ele não joga Ghosts, quero ver como ele vai sair também, e o terceiro aí, o Highlander, que também é um brother, e eu acho que ele vai bem também, pois, ele manda muito bem no Ghosts, e é isso, os três canais aí, estarão na descrição, e é isso, galera, consegui ganhar, quero ver se eles vão conseguir também, eu vou ficando por aqui, dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou, e para ajudar a divulgação do canal, se inscreva, caso não seja inscrito, e é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, E aí,